Agora a gente vai jogar esse aqui ó, e eu vou começar, bora lá, vamos lá ver Essas cartas são totalmente personalizadas dos Minions E essa é a cara do Ensoca quando ele levou a tortada E essa é a cara quando ele levou a tortada Só porque ele foi lambente de mim Ah, tá bom, então vamos ver quem vai ganhar Eu acho que eu vou ganhar de novo Então galera, como combinado, quem ganhou vai jogar primeiro Então vamos lá Nove Amarejo Eu vou jogar cinco Eu vou jogar um mal Uno Ganhei! Bin, 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 bin Totada na cara, vai levar Pessoal, eu ganhei tua enzoca Ele é meu pato, tá 2x1 Mas eu vou ganhar no Moba Moon Tô tá no cara, vai levar Tô tá no cara, vai levar O senhor tortou Gente, agora vai ser E não tem mais toda a minha cara Porque eu tinha que lavar Pessoal, como eu ganhei, eu vou abrir esse aqui E tá 2x1, eu vou fazer 3x1, hein Vai nada Pode tirar a gente somente Que agora eu tô muito esperto, gente E lembra, é roubamonte Quem fica mais com todas as cartas Ganha ou mais Pessoal, a gente vai jogar agora roubamonte E quem ganhou vai começar Então quem ganhou fui eu Eu sou mais esperto Então vamos pegar esse aqui, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 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 quatorze 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Eu te olho, eu posso te orar, né? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 Ah, mas pensando, ele já tem duas soltadas pra ele ir pra uma surra Não, uma, uma já tá bom, senão 38, 28 Era o combinado, uma tortada pra cada uma perda Ah, não Ah, tá bom, mas agora eu vou tacar bem na sua cara Deixa que eu tacar, vai Não, não Toma Não, olha aqui Tchau 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 Tchau